Bom dia senhoras e senhores, bem vindo ao canal Motos e Marca, novidade você vê primeiro aqui SWM, marca que está para chegar no Brasil Vamos falar da Roku 400, preço de lançamento na Europa 4.990 euros, um motor de 378 centímetros cúbicos, um 4 tempo, um 2 cilindros senhoras e senhores Um DOHC com 4 válvulas por cilindro com refrigeração líquida, despertando 44,8 cavalos e uma caixa de câmbio de 6 velocidades Essa motocicleta tem 4,8 cavalos a mais que a Dominar e chegaria no mesmo preço da Dominar A Dominar já abriu o caminho e dando o preço qual a SWM deve praticar Como a Shinerai tem 320 revendedores, facilita a Shinerai entrar com essa plataforma Que aceita motor de 125, 150, 200, 250, 300, 350 e esses 400 Inclusive na Europa já existe a 125 Essa motocicleta é full LED, seta, farol e DRL em LED e iluminação traseira também toda em LED Vamos falar agora de um TFT, um TFT de 7 polegadas que gerencia todos os recursos dessa motocicleta colorido Aí está ele senhoras e senhores Seria também fácil modificar essa motocicleta para uma ADV Colocando um para-brisa dianteiro, um guidom mais alto e bauletos Aí vemos um banquinho bipartido senhoras e senhores Uma configuração que eu adoro Essa motocicleta pesa 154 quilos Dividido pela potência temos 3,4 quilos para cada cavalo A altura do assento é 790 milímetros Aí está a motocicleta de lado Suspensão dianteira da Kayaba Suspensão traseira amortecedor único da Kayaba Aí está a suspensão dianteira invertida Freio a disco Brembo de 300 milímetros com ABS Margarida Pneu dianteiro é um 110-70-17 calçado numa roda de liga leve Pneu traseiro 150-60-17 calçado numa roda de liga leve Ambos os pneus são da Michelin E freio a disco Margarida com ABS nas duas rodas Quem gostou deixa um like, deixa um comentário Se inscreve no canal que fortalece de coração Obrigado por assistir os nossos vídeos